Olha, continua a crise no PSDB com uma ameaça de racha interno no caminho para as eleições de 2022. Mais um grupo de parlamentares se afirmou apoio ao comando da sigla sobre esse momento conturbado para os tucanos. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Tudo bem, bom dia, Tiago, bom dia, Diana, um prazer falar com vocês. Bom, nós conversamos esses dias com o secretário de Desenvolvimento Regional aqui de São Paulo, que preside o PSDB no Estado. O governador João Doria também deu declarações e existe a possibilidade do próprio governador tentar assumir o comando do PSDB no lugar de Bruno Araújo nessa eleição ainda no primeiro semestre. Eu pergunto de que forma o PSDB vai conseguir chegar a 2022 superando esse racha interno? De que maneira o senhor se posiciona, deputado? Olha, não só a minha posição, mas eu até já inicio, de certa forma, trazendo uma palavra tranquilizadora àqueles que comungam com o PSDB, que compreendem que o PSDB não só já deu contribuições importantes ao Brasil, a São Paulo, a outros estados, a vários municípios. O PSDB tem sim uma história da qual ele tem razões para se orgulhar, mas muito mais, eu tenho clareza de que nós temos um dever para com o país, é um partido nacional, não é uma sigla de aluguel, partidinho, é um partido com uma história, mas, acima de tudo, com uma responsabilidade com o futuro. E a minha palavra tranquilizadora é que é natural que você tenha divergências de opinião num partido que não tem um dono, que é um partido que todos têm que ter liberdade de se expressar, mas é importante que tenha também convergência. O que nós tivemos ontem foi uma demonstração muito clara de convergência, em que nós temos divergências de opinião, tem debate, às vezes até mais calorosos, mas o que ocorreu? Praticamente 100%, a grande maioria dos deputados, dos senadores do partido, se manifestaram de maneira uníssona de que o Bruno Araújo tem a nossa absoluta confiança e, inclusive, deve continuar o seu trabalho, até mesmo para superar e ajudar a construir entendimento nessas divergências. E não só isso, 100%, inclusive em São Paulo, todos os diretórios estaduais manifestaram de maneira formal a favor de que o Bruno Araújo possa ficar por mais um ano para preparar um ambiente adequado para que o partido chegue em maio de 2022, que aí sim é hora de tomar a decisão, de ir para a rua, de trabalhar, de ganhar as eleições para colocar em prática a sua proposta de social-democracia, a sua proposta de uma democracia liberal, sim, uma democracia em que tenhamos um Estado mais enxuto, mais eficiente, colocá-la em prática. Para isso, precisa estar unido, para isso precisa ter entendimento. Agora, as divergências fazem parte da vida democrática. Então, o PSDB, nesse momento, tem clareza e deve ter autocrítica de que tem problemas internos, deve enfrentá-los, mas deve enfrentá-los internamente. Nessa história toda, eu acho que o grande equívoco foi fazer uma discussão externa. A imprensa cumpre o seu papel da maneira mais absolutamente correta. Aliás, é uma característica nossa defender a absoluta liberdade de imprensa. O que está errado são as pessoas vazarem, às vezes até de maneira propositada, um debate interno que precisa de ser feito para buscar superar essas dificuldades, que é uma realidade do PSDB. Eu praticamente pergunto qual partido no Brasil não tem alguma dificuldade interna, algum problema a superar. Nós temos os nossos problemas, mas nós temos muito mais virtudes e muito mais a oferecer ao Brasil. Essa união da bancada federal, essa união de 100% dos diretórios, mostra que o PSDB está preparado, sim, para oferecer bons nomes. Não é um nome só. Bons nomes para disputar a eleição no ano que vem. Mas sobre Aécio Neves, deputado, apesar de ser, claro, também uma questão interna, o governador de São Paulo faz questão, fez questão de expor o assunto, de falar publicamente sobre o seu desejo de saída do deputado mineiro da legenda. O que pode decidir agora se Aécio fica ou sai do PSDB? Como o senhor está percebendo ali dentro, a maioria do partido estaria a favor ou contra a continuidade de Aécio no partido? A gente tem que colocar isso, não tem que ficar colocando isso debaixo do tapete, não tem que ficar se esquivando. Temos que colocar essas questões de maneira clara. E esse assunto já foi debatido no PSDB. Esse assunto foi debatido no ano passado de uma maneira muito clara, em que foi feita, de fato, essa colocação de que o Aécio deveria sair, em razão dos processos que ele responde. E o partido se reuniu, analisou, não foi um ou dois, foi um conjunto do partido, e por ampla maioria, mas muito ampla mesmo, decidiu basicamente o seguinte. O senador, hoje, deputado federal Aécio Neves, ele responde a processo, mas ele não é condenado em nenhum processo. Não seria, nem, eu diria, não é só, seria uma falta de ética, seria quase que uma falta de humanidade. Você pegar alguém que tem uma história, que tem coisas positivas, e no momento em que a justiça está analisando e que ele está defendendo, você antecipa praticamente uma condenação. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esta semana, para mostrar que não pode ser dessa maneira. não pode simplesmente dizer, eu não gosto do fulano, eu vou fazer o papel de juiz, vou antecipar o julgamento e vou condenar por antecedência. Essa semana, o ex-governador Geraldo Alckmin foi absolvido, uma juíza mandou arquivar as acusações que fizeram contra o ex-governador Geraldo Alckmin e fizeram justamente nas eleições passadas. E, sem dúvida, prejudicaram muito o governador e prejudicaram a democracia. Prejudica a democracia esse denuncismo, usar a provocativa de denunciar para fazer disso uma guerra política. O governador Geraldo Alckmin, que é um homem honrado, tem uma história belíssima, teve um desempenho extremamente prejudicado na eleição passada, embora tenha uma história brilhante, vocês sabem disso. E, no entanto, ontem ou essa semana, melhor dizendo, o governador foi absolvido. Já não, não tem nada a ver as acusações de que ele teria se envolvido em corrupção em determinado processo licitatório, de linha de metrô, de coisas aí em São Paulo. Foi absolvido, mas já tinha pagado preço altíssimo pela irresponsabilidade daqueles que querem passar na frente da justiça. Então, eu acho que, neste caso aí, houve, mais uma vez, neste caso, houve uma infelicidade do governador João Doria de achar que tem que já punir o Aécio antes dele ser julgado. O Aécio tem que, sim, dar uma resposta, não só à justiça, mas a toda a sociedade. Mas isso está tramitando. Se a justiça é lenta, acaba sendo uma responsabilidade do judiciário. O judiciário, no Brasil, no meu entendimento, tem essa dívida com a sociedade. Exato. É lento demais. Nós precisávamos ter respostas mais objetivas sobre essas coisas. Deputado Domingos Sábia, rapidamente, nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor imagina que o PSDB possa fazer uma espécie de prévias para escolher o candidato à presidência da República? É claro que é muito cedo ainda, mas claro que há nitidamente um incômodo de alguns integrantes do partido com as movimentações do governador de São Paulo, João Doria. Claro que ele faz uma movimentação legítima, porque ele é um nome do partido e governa o principal estado do Brasil. Mas, de qualquer forma, há também em Silmeira, em relação ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O senhor acha que prévias poderiam ser a saída ou o senhor acha que há um entendimento até lá, sem a necessidade de uma consulta interna? Olha, as prévias podem ser e pode ser até uma saída muito interessante, muito positiva. Porque hoje nós temos, como eu disse até no início desta conversa com vocês e com todos que nos ouvem e acompanham, nós temos, de fato, no mínimo, dois nomes nacionais. O governador Doria faz uma gestão exemplar. As pessoas ficam preocupadas porque ele, de certa forma, acho que talvez até tenha se precipitado em deixar transparecer, não que ele tenha saído fazendo campanha, mas deixou transparecer a sua disposição de enfrentar uma campanha para o presidente da República, que virou algo, aí virou guerra, principalmente com o presidente Bolsonaro, com o grupo ligado a ele. Pode ter sido um erro estratégico, mas é inegável que o governador João Doria faz uma gestão exemplar. Inclusive, o caso da vacina, que é algo que exige uma resposta corajosa de presença em favor da população, é um exemplo que o Brasil inteiro já reconhece. Não fosse a atitude dele de tomar a iniciativa de financiar, através do governo de São Paulo, assumir os riscos e ir à luta, garantir a parceria, o Brasil talvez hoje estivesse em uma situação ainda mais difícil nesse momento tão grave que nós vivemos. Mas não é só isso, ele fez um bom mandato como prefeito, fez seu sucessor, faz um mandato exemplar, é um homem muito íntegro, muito firme nas suas posições contra a corrupção e, portanto, é um homem preparado para governar o Brasil. Agora surge uma nova liderança, uma liderança que vem trazendo também uma esperança muito grande, que é o governador Eduardo Leite. se mostrou preparado para ser governador do grande Estado do Rio Grande do Sul, ganhou eleição porque se mostrou preparado, não foi porque foi apadrinhado por A ou B, não fez nenhum jogo de conveniência eleitoral, ganhou de uma maneira muito limpa, está fazendo um governo exemplar e talvez represente aquilo que o brasileiro mais quer agora, alguém equilibrado, alguém que não é de extrema direita, que não é de extrema esquerda, que não fica se ocupando em polemizar as coisas, mas sim buscar a solução para os problemas. temos dois ótimos candidatos, não vamos ficar brigando entre nós, vamos nos unir, temos a possibilidade de decidir harmoniosamente dentro do grupo, a bancada federal vai ajudar nesse sentido, mas se for preciso prévia, vamos fazer com isso, o Brasil inteiro saiba que o PSDB tem bons nomes e mais do que isso, tem um bom projeto para o Brasil, um projeto que não se limita a ficar atacando os outros, a ficar brigando, um projeto que tem propostas concretas para melhorar o nosso país. Perfeito, deputado Domingos Sávio do PSDB de Minas Gerais, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Obrigado. Obrigado, obrigado Tiago, obrigado a todos que nos acompanharam.